Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez galera, tô aqui na chácara e vou mostrar pra você aqui ó, preparando aqui galera a ração do suíno, vou mostrar os que eu uso aqui, tem água em vida aí no canal já galera, eu mostrando, mas vou mostrar hoje novamente o que eu tô fazendo aqui, né, e vou mostrar pra vocês como é que eu faço a ração aqui balanceada deles, beleza? Beleza? Pois é, vocês vão chegando aí no vídeo, se for gostando do vídeo, se você tá se inscrevendo no canal, tá deixando seus comentários galera, vamos lá, lembrando que no finalzinho do vídeo galera, quando eu terminar a minha restauração aqui, vou lá levar pra eles lá e vou mostrar isso como é que eles estão, né, sempre eu tô fazendo vídeo pra eles aí, logo logo eu vou tá tirando dois porquinhos lá, agora foi do sangrão, daí eu vou mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento dele e se ele gosta ou não, beleza? Então vamos lá galera, ó, primeiramente eu vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui, esse pozinho aqui galera, ó, é soja, tá vendo? Sozinho aqui é soja, soja, xerém e sal galera, hoje eu não tô usando o núcleo hoje, eu não comprei núcleo dessa vez não galera, na vez passada eu comprei o núcleo, né, agora hoje eu não comprei não, tem que comprar o dinheiro que foi um pouco a pouco, e eu não quis trazer, né, então ó, tem soja, essa soja aqui ela é, talvez ela é tinturada, né pessoal, geralmente a soja tem uns caroços grandes, esse daqui ela é da, da fina, sal a gosto, melhor, botei umas meninas aqui de sal aí dentro, três sacos de xerém e meio saco de soja galera, Então foi uma ração que eu fiz aqui, eu comprei, o xerém tá custando 65, aí eu paguei em três sacos de xerém e eu paguei 165, né, e a soja tá custando galera, 130, aí paguei 65 e meio saco, né, então vai dar em meio daí, 155, 165, um cento, um, sessenta e cinco, vai dar cento, R$230,00 galera, de ração, aí eu tenho um quilo de sal, R$230,00 e um pouco, o núcleo eu não comprei, beleza, então eu vou tá misturando aqui galera, eu vou tá levando lá, eu vou tá levando, olha como esse saco vai dar, vou lembrar que tem três sacos de xerém, deixei só um pouquinho de focar, tá indo comer depois, os cachorros pessoal, aqui tem três sacos de xerém e meio saco de soja, beleza, geralmente daí eu boto três quilos de núcleo, mas hoje eu não comprei o núcleo não, então vamos tá misturando, vamos tá lá embaixo pra nós tá alimentando os porcos galera, beleza, põe aí, vou misturar ela agora, eu vou ensacar, e deixar teu voto galera, põe aí, olha aqui pessoal, me deu três sacos cheios por a boca, ó, tô balanceado a cor dele, tá vendo como ficou? Olha, três sacos cheios hein galera, ação é que tem que ter peso com o meu M20D mais ou menos, eu acho, né, se não tá na ideia de país, sei lá, eu acredito que chega, sobrou um 10 quilos de xerém ainda, e deu três sacos aí pessoal, xerém balanceado, sempre faço aquele surto também, tem aquele surto, azeite que eu faço, porém o surto, cada vez eu tô fazendo de novo, mas eu fiz um vídeo aí mostrando que eu tava, eu tava xerém, colocava massa de bolo, mas desistir galera, só tô botando agora fazer o surto, só água, né, queijo coalhado, e, quase de queijo, queijo e sal, né, então é o outro que eu tô botando, tá tudo aí agora, agora eu tô alimentando isso aí pessoal, tá levando lá, pra você ver como é que eles vão ficar comendo essa ração aí, balanceado galera, forte né, rico em nutrientes, né, o xerém é rico em, é, em, o xerém é rico em energia galera, por bicho, né, energia, ajuda muito, e o, o, a soja pessoal, é rico em, é, proteína, né, então, a combinação aí, pra ele estar comendo aí, beleza, pois é, espero, agora eu vou dar uma pausinha aí galera, rica, rica em energia e rica em proteína, né, o milho é da proteína, é, rica em energia, né, por bicho, a energia por bicho é outra proteína galera, e os bichos vão engordando com força, beleza, então agora eu vou voltar aqui do nosso pausinha, pessoal, vamos lá, pra nós tá alimentando isso, pra você ver como é que tá esse, pessoal, se eles gostam dessa ração aí, vocês vão ver lá, vão se surpreender com o resultado, beleza, pera aí, E aí, pessoal, como é que tão, pera aí, ó, eu virei pra minha ração, tem ração pra esse pessoal, já comeu aí, 4 horas, esse daqui são um pouco de ração, eles compram, pessoal, mas é mais pouco, aqui eu tô com outra, passei a ficheia, já alimentei esse daqui também, pessoal, como esse daqui, então, tá tudo bonito, olha, esse daqui da capeta de casa, o maior, então, sou uma ração aí galera, que ajuda bastante, nos louros muito ruim, né, a qualidade desse pouco aqui, a única coisa que eu não aumentei foi o núcleo, né, pessoal, geralmente eu boto 2, 3 quilos, daquele ração que eu fiz aí, que você queira eu fazendo, boto 3 quilos de núcleo, mas hoje não botei não, só fui comprar o dedo, não deu, então, uma vez e outra não, eu deixo só com a soja, o xerém e o sal, né, tá aí, tá ali, 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 bota aí pra deixar, galera, então, tá, tá mais um pouco aí, vou tá fazendo sura aí também, galera, ó, tô fazendo sura aí, não perda aí o próximo vídeo aí, que vocês vão ver, galera, mas foi no sura aí, ó, tá ali, finalizando algo ali, vocês vão ver aí, apenas 2 ingredientes, 3 ingredientes, pessoal, você fazendo sura, né, teve um vídeo aí que eu fiz aí mostrando, botando xerém, botando, é, massa de bolo, essas cores, mas eu tirei tudo, galera, vocês vão ver que os porcos gostam, então, não perda aí o próximo vídeo, que vocês vão ver, beleza, pois é, espero que vocês tenham gostado, quem gostou do vídeo, se inscreve, deixa aqui o joinha, tá se inscrevendo no canal, tá deixando seus comentários, até o próximo micro-ondas. E aí